O que você não vai esquecer jamais na sua vida? De você, claro, né? Da sua família, da sua mãe, de todos. Das pessoas que eu conheci, tem um carinho por mim. Então, não vou esquecer de nada. Tudo vai ficar aqui, ó. Pra sempre. Nos próximos dias, o nosso canal entrega mais uma casa. Dessa vez, quem recebe as chaves do novo lar é o William, a Laurinete e a Manu. Quem acompanhou a trajetória dessa família sabe que trata-se de uma história muito emocionante, comovente e triste. Essa cena, por exemplo, vai ser muito difícil de se esquecer. E foi exatamente nesse lugar, numa carvoaria, onde tudo começou. E de lá pra cá, graças a vocês, a vida deles tem mudado de uma forma estrondosa. E daqui a pouco, eles recebem uma casa novinha, construída por vocês. O objetivo desse vídeo é uma entrevista. Afinal de contas, nós queremos saber o que se passa na cabeça deles, horas antes de receber e realizar o maior sonho. Da esquerda pra direita, nós temos o William. Tudo bom? Tudo. Nós temos a Manu. Tudo bem com você, princesa? Sim. E nós temos aqui a Laurinete. Como é que está? Tudo bem, graças a Deus. E uma boa tarde, né? Boa tarde, boa noite, bom dia. Isso. Tudo de bom pra esse público maravilhoso que nos assiste nesse momento. Estamos exatamente nesse lugar, usando como plano de fundo um forno, onde se produzem o carvão, uma atividade muito pesada, cheia de riscos. Mas, através dela, milhares de pessoas levam o pão de cada dia pra casa. Nós escolhemos exatamente esse cenário, porque foi em meio a essa realidade que nós encontramos a família de vocês em julho de 2023. E pouco mais de um ano depois, nós estamos exatamente frente a frente. Pra contar novamente a nossa trajetória até aqui. Pra dizer, finalmente, que o grande sonho da vida de vocês se aproxima. Pra falar que muitas bênçãos foram alcançadas nesse período. E pra dizer que as pessoas que nos assistem agora são as principais responsáveis pela significativa mudança que está acontecendo hoje. Eu não sei como é que vocês estão se sentindo, mas nos próximos dias, ou melhor, nas próximas horas, uma grande realização irá acontecer. Um grande sonho se torna real. Um sonho que antes fazia parte apenas do imaginário, do pensamento. Entrar naquela casa, olhar para as paredes, para a mobília, olhar para as cores, nos remete a agradecer, em primeiro lugar, a Deus pela oportunidade. Ter uma casa é o sonho de muita gente. E quiseram nós ter o poder de fazer com que todo mundo tivesse um ar. Então, o que a gente deseja daqui pra frente, é que vocês aproveitem ao máximo tudo aquilo que as pessoas construíram. Bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Um dos vídeos que antecedem a entrega da nova casa de vocês. Eu peço pra esse povo lindo que acompanha, pra vocês que estão aqui, uma salva de palmas bem forte. Eu quero começar com a Laurinete. A Laurinete marcou muito o nosso canal. As características são uma pessoa sincera, alegre, determinada, emotiva e agradecida. Estamos próximos do grande dia. Como é que você está se sentindo? Eu estou ansiosa demais. E pra ir pro salão de beleza, né? Que é coisa pouca que eu já fiz já na minha vida, né? E nesse tipo de lugar, assim, pra dar uma arrumadinha. Eu estou ansiosa demais. Estou muito feliz também por tudo, né? Pela casa nova, pelos nossos veículos que nós não tínhamos, né? A mota, agora a gente já tem. A gente fica mais em casa, tem que cuidar mais da casa, né? Dela aí também. De primeira a gente só vivia, mas era trabalhando, Juntando ferro, juntando alato, fazendo calvão, igual você explicou. Pra poder vender, pra comprar o alimento, né? Então, que Deus botou essa pessoa maravilhosa. Vocês dois na nossa vida. Que está ajudando a gente. E a gente está ansioso mesmo pro dia da entrega da casa. Então, só tenho a agradecer mesmo. Estou mais feliz do que eu já era antes. O que as pessoas do canal representam pra você? Esse tanto de seguidores que acompanharam os vídeos que nós gravamos aqui. Foram vários e vários vídeos. O que você tem a dizer sobre eles? São pessoas boas? São pessoas abençoadas? São pessoas boas, abençoadas por Deus. Sabe ajudar o próximo, né? Ter um carinho pela... Não é só pela nossa família, pelas todas as famílias que você ajuda, né? Eu entro lá, assisto o seu vídeo, vejo os comentários que a pessoa... Os seguidores fazem sobre a nossa família, né? Que a gente é bem cuidadoso. Que a gente sempre trata vocês bem. O que a gente puder fazer por você, a gente está aqui pra fazer a hora que você precisar. E falando em tratar a gente bem, obrigado por todos os momentos que nós vivemos juntos. A gente que agradece, né? Obrigado mesmo. Aos poucos, é natural que a gente comece a se despedir. Acontece assim com todas as famílias quando a gente entrega uma casa. O canal, ele começa a entrar na reta final porque nós cumprimos o nosso propósito. Porém, a gente leva todas as famílias no coração. E eu quero desde já agradecer por todos os momentos, por todos os alimentos, por todos os almoços. De dar água na boca das pessoas. E a porta lá de casa, né? Sempre está aberta pra você e sua família. Tem a sua comida, o jeito que você gosta. A hora que você precisar, a gente está lá. Sempre a mesma pessoa. Obrigado, Laurinete. De verdade. Agora eu cumprimento aqui a Manu. Oi, Manu. Tudo bem contigo? Sim. E aí, está preparada para o grande dia? Para receber a sua casa? A primeira coisa que você vai fazer quando estiver morando na casa nova? Não sei nem o que dizer. Não tenho o que dizer? Não. Brincar na casinha, dormir no quarto novo, tomar café na cozinha maravilhosa. Inclusive, acabou de chegar a mesa de vocês. Rapaz. A mesa linda, viu? Então tem muitas coisas. Você pode não saber agora, mas quando chegar lá, com toda certeza, vai ter muita coisa legal. Está certo? Sim. Mas a Manu está feliz? Sim. Muito ou pouco? Muito. Pronto. Que ótimo. E aqui do lado da Manu, nós temos William. William. A história começou em julho de 2023, como eu disse agora há pouco. Foi até um pouco curioso a forma que nós encontramos a família de vocês. Estava eu num belo dia de domingo. Decidi sair em algum bairro dessa cidade. E no coração desejo de ajudar alguma família. Estava passando próximo à casa de vocês, mas o meu objetivo era acessar uma outra casa. Quando, de repente, eu encontro essa princesa brincando. Você lembra desse dia? Sim. Ela estava brincando com terra, as vasilhinhas ali de margarina. E o William, por perceber que eu estava muito perto da Manu, veio automaticamente saber o que eu queria. Mas, educadamente, me tratou muito bem e percebia no William uma tristeza muito grande no seu olhar. E como a gente tem muita experiência com famílias, com pessoas, eu quis saber um pouco mais sobre a história dele. Me levou na casa e a Laurinete estava lavando luxos. Era. Confere? Confere. E o William começou a contar a sua história. Peguei o telefone celular, gravei ali o primeiro relato. E isso foi suficiente para desencadear uma comoção muito grande mediante a sua difícil história. Inclusive, no início, a gente foi acompanhar o trabalho dele na carvoaria. Um rapaz muito esforçado. A Laurinete sempre do lado. Certo. A Manuzinha sempre acompanhando. E hoje nós estamos aqui. Todos os sonhos que o William contou para as pessoas, elas realizaram. E hoje, uma nova história está prestes a começar. Agora, numa casa nova. O maior sonho da sua vida. O que se passa na cabeça do William, horas antes de receber a nova casa? Será que ele acredita? Será que ele ainda não acredita? E o que ele tem a dizer para as pessoas que assistem nesse momento? Primeiramente, eu agradeço muito a Deus. Boa tarde a todos. Agradeço a todos que vão assistir o vídeo. Fico feliz demais. O que passa pela imaginação é que, antigamente, eu andava a pé. Vinha a pé da carvoeira, trazia saco de carvão. A gente, tinha vezes que minha companheira passava mal, devido a gente vinha a longa distância. A pé, muitas vezes vinha três horas, vinha quatro horas, cinco horas, não tinha horário certo. Tinha vezes que passava do horário de almoçar, devido para encher o forno ali, para conseguir o alimento do dia a dia. Então, eu estou feliz demais. Eu agradeço muito o canal do Eliseu Silva TV, que apareceu aí na nossa vida. Deu um apoio bem grande mesmo, bem maravilhoso. Está dando ainda, graças a Deus. E eu sei que, não só eu, mas como outras famílias que estão felizes também. Eu estou feliz demais por tudo. Muitas vezes a gente vê as cores na internet, aí a gente leva ali, muitas vezes, pelo fake. Mas, para os que desacreditam, né? Porque os que acreditam, meu amigo, é ter fé em Deus e pedir que uma hora o Papai do Céu realiza. Então, é só felicidade. Estou feliz demais. Só gratidão mesmo. Me diz uma coisa. Sim. Quando é que você conseguiria construir uma casa nova? Eu acho que seria impossível. Devido, muitas vezes a gente... Acho que a diária mesmo, o que a gente tirava era 30, 40. Quando enchia o forno normal era 80, 70. Que é independente da produção também. Uma casa própria, uma casa boa, uma casa confortável. Iria demorar mais. Era um sonho distante. Bem distante mesmo. Mas, graças a Deus, só gratidão ao canal do Eliseu Silva TV. E agradecendo a empresa Voz também. Agradeço muito mesmo de coração. E razão de razões para acreditar. Isso. Só felicidade mesmo. Que o Papai do Céu sempre abençoe eles. E que nunca há de faltar e eles continuem ajudando o próximo. Que eu tenho certeza que o Papai vai iluminar cada um de vocês. William, quando você olha para trás e vê a história de sofrimento pela qual vocês estavam passando. Quando você olha para o presente, no caso hoje. Muitas coisas aconteceram. Muitas coisas boas. Como é que fica o seu coração sabendo que muitas coisas, muitos sonhos aconteceram de lá para cá? Rapaz, para falar a verdade, antigamente o meu coração era só tristeza. Mas, graças a vocês que chegaram, dando apoio total, ajudando. De lá para cá, minha felicidade só aumentou cada dia mais. Porque tinha um dia que dava desânimo da vida. Mas, graças a Deus, tenho minha filha. Sempre pretendo dar o pão de cada dia dela, nunca há de faltar. Agradeço pelo transporte. Tem como levar ela e buscar. A gente precisava muitas vezes, para ir para a rua, a gente ia de pé, voltava de pé. O dinheiro que a gente muitas vezes queria comprar uma mistura, a gente tinha que pagar o mototáxi. Então, ficava um pouco difícil para a gente. Mas, graças a Deus, depois do transporte, as coisas melhoraram bastante. Então, fico feliz demais, demais mesmo. Maravilhoso. A Laurinete, ela tem uma fé muito grande. Acredita em Deus? Sempre. E você sempre falou de Deus nos vídeos? E sempre falou para que as pessoas acreditassem, não é? Pode perder tudo. Mas, se tiver fé em Deus, tem tudo. A fé, ela move montanha, né? Então, se a pessoa tiver fé e confiar em Deus e dizer, Oh, meu Deus, um dia eu consigo. Tenho fé que o Senhor vai me ajudar. Igual eu falei para ele. A vez que nós estávamos juntando fé, igual eu contei a história, né? Estava solzão quente. Era meio dia, né? Nós nem tínhamos comido nada. Ele disse, Oh, meu Deus do céu, me tira dessa vida que a gente está levando. Aí eu falei, Tu tem fé em Deus? Ele disse, Eu tenho. Eu digo, Pô, então, se tu tem fé em Deus, um dia nós vamos conseguir o que nós queremos. E hoje, um dia, nós conseguimos graças a Deus e vocês. Então, tenho muito carinho pelos seus seguidores, né? Ele sempre, igual eu falei agora, ele sempre fala bem da gente, sempre torce pela gente. Aqueles que não podem mandar um presente, mas torce, né? Pela gente, vai conseguir. Então, eu sou super feliz. E fora as pessoas que a gente conhece, né? Que a gente se dá bem, conversa. Conversa com a gente. Eu acho muito bom. Para quem era desconfiado, igual no começo do vídeo, né? Bem tímida, né? Eu. Eu cheguei para cumprimentar a Laurinete. Ela estava super na dela ali, bem fechada. Agora já conversa, né? Ela sorri bastante. Isso é muito bom. É incrível mesmo, de verdade. A gente pode dizer que o pessoal do canal mudou a vida de vocês. Certo. Mudou da água para o vinho, né? Só coisa boa agora na nossa vida. Quando você mudar para casa nova, como é que está a tua expectativa? Como é que vai ser? Para falar a verdade, né? Eu sei, porque eu penso tanta coisa, né? Penso aí, sentar naquele sofazão, assistir uma televisão lá. Um quarto mais confortável, né? Tudo certo. A cozinha lá, perfeita. Que ali você sabe o jeito que é. Guarda-roupa. Fico feliz. Feliz, muito feliz mesmo. Pelo guarda-roupa. Por tudo, né? Pelo guarda-roupa, não. Falar assim mesmo. A minha opinião, do meu coração. Tudo, tudo. Só tenho a agradecer mesmo. Uma pergunta. Durante a trajetória de vocês no canal, desde o nosso primeiro encontro, os vídeos que a gente foi gravando, até o dia de hoje, o que foi mais importante para você? O que você não vai esquecer, jamais na tua vida? De você, claro, né? Da sua família, da sua mãe, de todos. Das pessoas que eu conheci, tem um carinho por mim. Então, não vou esquecer de nada. Tudo vai ficar aqui, ó. para sempre. As pessoas do canal, elas marcam a vida das famílias que a gente acompanha. Emocionante. Chegar numa fase tão maravilhosa, nós estamos caminhando para a vitória. ter muita coisa boa para acontecer, Laurinete. Você estava falando agora há pouco sobre o dia de princesa. Já foi alguma vez no salão de beleza? Eu, para falar a verdade, acho que eu fui só umas duas vezes. Umas duas vezes. Nós temos um tratamento VIP para você nos próximos dias. Um tratamento maravilhoso. Hoje é nova, né? Para que você se sinta realmente uma princesa. Porque a princesa você já é. Agora vai receber os cuidados de uma. Tudo isso para o grande dia. A Manu também vai participar do dia de princesa? Vai participar também? Sim. Pronto. É isso aí. Vai ficar mais bonita do que já é. E o William vai participar também do dia de príncipe? Ele não pode faltar, né? Tem que ir junto. Todo mundo aí tem que estar... Na verdade é deixar o cabelo crescer, né? Mas quer que corte, vou cortar. Vai ser maravilhoso. E como é que está a expectativa de vocês lá para o grande dia? Vai ser um evento aberto. Várias pessoas vão comparecer. Será que vocês vão ficar nervosos ou não? Eu, né? Para falar da minha parte assim, eu sou sempre mesmo... Se mais na minha, não tem mais... Mais devagarzinho. A pessoa conquista a confiança de outra pessoa. Igual você conquistou a minha. Então, pronto. As pessoas que vão comparecer no dia estão... E vão... Seja bem-vindo, né? A gente já está convidando, né? Todo mundo que puder. E a gente agradece. Dia 18, a partir das 16 horas. Próximo ao Bado Piu Piu. Isso. Centro da cidade de Goianesa do Pará. 16 horas, dia 18, domingo. Todo mundo lá. Nós vamos sortear para quem tiver presente. Olha aí. Olha o presente que o canal está dando. Um smartphone. Uma smart TV. E cestas básicas para as pessoas que estiverem presentes no local. Então, tudo isso para que o pessoal, de alguma maneira, seja recompensado também pelo esforço de sair da sua casa para poder acompanhar uma programação tão maravilhosa como essa. Só felicidade por aqui. É. E contando os segundos agora. Contando os minutos para o grande dia. Eu quero entregar para vocês alguns presentes. Foi muito bom gravar esse vídeo aqui porque é a certeza que nós chegamos onde todo mundo estava aguardando. O William está aí na dele. Todo pensativo. Pensativo. Vai dar certo. Só felicidade mesmo. Felicidade e gratidão. Obrigado por tudo mesmo. Só agradeço mesmo. Muita Deus e todos que acompanham aí o canal do Eliseu. Aqueles que ajudaram. Os que não pôde ajudar, mas sempre torceram pela nossa vitória. Então, só felicidade mesmo. Obrigado. Uma salva de palmas especiais. E para aquelas pessoas que só assistem e não se inscrevam no canal, a gente pede um favorzinho de vocês que se inscrevam lá. Que gentileza. Deixem o like, deixem o comentário também, que a gente fica feliz. Muito bom. Perfeito. Obrigado, viu? Olha, Laurinete, esse presente aqui é da Rose Barreiro, do Rio de Janeiro. Especialmente para você. Uma salva de palmas para a Rose. Pronto. Pode fazer a abertura aqui, por gentileza. Nós temos também mais presentes para entregar. Esse aqui é para a Manu. Quem mandou para você foi o nosso querido Pedro Terra. Uma salva de palmas para o Pedro. Pronto. A Manu pode abrir o presente. Laurinete também está abrindo o presente dela. Fiquem à vontade, meninas. Olha aí, William. A filha e a mulher ganhando presente. É bom demais, né? Laurinete está ganhando aqui a corrida. Está abrindo mais rápido. A Manu pediu ajuda para o William, mas não teve jeito. A Laurinete foi mais rápida. Um abraço para a Rose, do Rio de Janeiro. Obrigado por todo o carinho. Estamos juntos. Rapaz. É bem embalado. O negócio aqui está bem embalado. Enquanto a Laurinete abre, eu quero mostrar o da Manu. Oh! Que lindo! Isso aí vai lá para o quarto novo. Lindo demais. Gostou? Sim. Manda um abraço aí. Manda um beijo para o Pedro. Aê! Deixa eu ver Laurinete. Presente da Rose. São pratos? São pratos. Tira aí da embalagem. Vamos ver melhor. Vamos ver melhor. Enquanto isso, o William vai fazendo a abertura desse pacote aqui. Rapaz, olha. Se eu não me engano, são de duas pessoas aí. Duas pessoas. Isso. A dona Fátima e... Elana e Claudilene. Estão mandando um presente aqui para a família do William também. Pode abrir, viu? Elana e Claudilene. Um beijo especial para vocês. Estamos juntos. Vai abrindo o William. Laurinete mostra... Nossa! E vem... Olha o tanto. Muitos. Isso aí é para sobremesa, né? É. Olha aí. Que chique. Incrível. Manda um abraço para a Rose do Rio de Janeiro. Obrigado. Um abraço para você, viu? Muito obrigada. Estou super feliz mesmo. Usar na casa nova lá, no armário novo. Ah, agora ela está no armário novo. Um beijo. Um beijo, Rose. Estamos juntos. Sempre juntos. E aí, William? Parabéns, Laurinete. E aí, meu querido? Conseguiu? Já. Elana e Claudilene. Claudilene. Beijo, meninas. Obrigado. Se não me engano, a dona Elana... Ô, a dona Claudilene. Claudilene. Isso. Ela é de Tailândia do Pará. Um abraço aí para toda a Tailândia do Pará. Pronto. Vamos lá. Vamos abrindo, hein? Vamos ver aqui. Olha. O que é isso? O que é isso? São produtos de beleza. Isso é um condicionador. Da Manuzinha. Vai passando aí, Manu. Condicionador para você. Fica bem cheirosa aí no grande dia. É creme mesmo para o cabelo. Ah, creme mesmo. Esse aqui é um perfume. Perfume. Mostra aqui, William. Mostra a frente. William, esse perfume aí é teu? É masculino. É masculino. Vai já se passar, não vai, Laurinete? Para. Quando recebe perfume aí, tem que se passar. Cuidado. Esse aqui é da dona Laurinete. Ô, Laurinete, eu quero sentir o teu perfume também. Bora, bora, bora. E esse aqui é um livro de estudos, ó. Isso. Tá certo? Sobre apocalipse, revelações de esperança. Para vocês depois fazerem a leitura. Tá bom? Justo. Olha, Laurinete. Que chique. Meu Deus. Experimenta aí. Passa aí. William também. Bora, William. É cheiroso. É mesmo, né? Quer sentir o cheirinho? Passa aqui. Passa um pouquinho na Manu aí. Vamos ver. Rapaz, é muito gostoso. Senhor da glória. Todo mundo sentiu o cheiro. Meu Deus. Que delícia, meu filho. Coisa boa. É, então, né, agradecer de novo. Obrigada mesmo. Amei mesmo. Porque, para falar a verdade, o perfume que eu tinha estava, máximo, dois dedinhos. Dois dedinhos. Chegou na barra, estava fazendo assim, já não estava saindo. Chegou na hora boa. Obrigada. E o William? Top. Original. Passa aqui, passa aqui, passa aqui. Gente, que perfume cheiroso. Top, top, gostei. Eu também quero. Vai. Passa um pouquinho nela aí. Cheiro maravilhoso, Laurinete. Tu vai deixar o William sair com esse cheiro, mulher? É, depende. Já vou é ali, minha. Depende se ele deixar eu sair com esse daqui. Aí sim, com toda certeza. Gente, olha, obrigado pela entrevista, viu? Obrigado mesmo pelo carinho. Que Deus abençoe muito a vida de vocês. e que seja um evento maravilhoso, um evento emocionante e que a gente consiga transmitir para o pessoal do canal o mais importante, realização de sonhos. Até a próxima, William. Tchau, Manu. Tchau, tchau. Tchau, Laurinete. Tchau. E o pessoal do canal, acompanha os próximos vídeos que antecedem a entrega da nova Casa da Família. Beijos e até breve. Tchau. Tchau.